Música Vai enrolar a bola! Apita o árbitro! Vamos embora pro começo de jogo! Que veneno essa bola, hein! Chega antes da marcação! Quadrado! Arthur! Tava pressionado! Rolou bola na esquerda! Vem bola pra área, cruzamento! Levantamento! Tapa por dentro! Chegando! O goleiro falou, aqui não, cidadão! Aqui não! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Arthur! Olha lá, olha o passe, olha! Abre! Condição é boa! No meio do caminho, corte ali! Experimentou! Sensacional! O goleiro! Esse time é muito perigoso no contra-golpe. Arthur! Lá, pelo lado esquerdo! Fim de papo, termina o primeiro tempo! Apeito árbitro, rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! Colher o bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Virou o escanteio, vai vir de novo agora. Não, 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 na hora que Abriu o placar! O torcedor sentia, quem sabe num escanteio! Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa! Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol! A resenha no vestiário valeu! O time voltou com tudo e já fez 1x0! Olha lá, olha o passe! Deu uma de perna de pau ali! Dava pra ter dominado essa bola, Messi? É, um jogador da qualidade dele deveria ter dominado realmente essa bola! Opa! Pode parar! Pode parar que a falta tá marcada! Quem sabe na bola parada! Tá amadurecendo o gol de empate, ainda mais pra quem sabe bater... Do jeito que esse cara tá chutando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta! Foi um belo tiro mesmo de tão longe! Quadrado! Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe! Passou, pediu, recebeu! Vai procurando espaço! Boa bola, rolada! Vem bola pra área! Tome ele pancada pra frente! Arthur! 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 Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida! Bola rolada! Travado na hora H! Tempo passar rápido quando o jogo é bom, né? Fim de papo levanta os passos, o árbitro!